Quando eu era criança, morava em uma pequena vila nas montanhas. Num dia frio de inverno, eu estava brincando no quintal e cavando um buraco na base de uma árvore. Então, encontrei um buraco no chão. Eu me pergunto o que é isso. Eu pensei, e gradualmente alarguei o buraco, e eis que havia um urso deitado ali. O urso não se mexeu e toquei-o cuidadosamente com a mão, pensando, talvez esteja morto. Então, o urso respirava calmamente e seu corpo se movia ligeiramente. Quando percebi que não estava morto, rapidamente recoloquei o buraco e fui para casa passar o resto do dia. Depois que cheguei em casa, contei aos meus pais sobre o urso. Então, seus pais o repreenderam duramente, dizendo, que coisa perigosa você fez. Ser o idiota! Quando olho para trás agora, sinto um arrepio na espinha e percebo que fiz algo realmente perigoso. Quando olho para trás agora, sinto um arrepio na espinha e percebo que fiz algo realmente perigoso. Quando olho para trás agora, sinto um arrepio na espinha e percebo que fiz algo realmente perigoso. Quando olho para trás agora, sinto um arrepio na espinha e percebo que fiz algo realmente perigoso. Quando olho para trás agora, sinto um arrepio na espinha e percebo que fiz algo realmente perigoso. Obrigado.